E aí, beleza? Como que você está? Vamos mudar para o segmento do desenvolvimento desse clã no Instagram. Agora a gente vai fazer a foto do perfil da pessoa ser mostrada dinamicamente aqui. Para isso também é bem fácil, né? A gente tem, a gente está recebendo já esse objeto aqui do user, que se a gente for ver aqui, o user, ele já tem o avatar dele. Então a gente só precisa acessar user.avatar. Ah, por que não tem aqui? Deixa eu ver, user. Aqui tem uns users que estão mais antigos ali que não tem. Tá, tem uns que não vai mostrar nada. Então, users.avatar, isso aqui já vai ter, ó. Então vamos fazer isso. Só um que vai dar certo, mas não tem problema. Depois a gente resolve essas coisas. Então aqui, ó, aqui está a imagem do avatar. Então aqui a gente vai tirar esse link que está hardcoded aqui. E vamos de novo abrir as chaves aqui. Vamos colocar aqui, colocar aqui, user.avatar. E aqui a gente pode colocar como alt, user.username, ó. Vai ficar bem descritivo. Vamos salvar isso. E agora a gente vai ver algumas coisas acontecendo. Como, por exemplo, o Manoela não tem foto. Porque a gente cadastrou lá na API numa época que não tinha foto ainda. Aqui o João está meio estranho, né? Está meio estranho essa foto dele aqui. Tá, vamos só... O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar. Eu vou dar uma editada. Deixa eu só ver aqui no CSS. Onde que está isso? Está no card... Card foto. Um image, né? Um image. Card header. Vou colocar aqui maxHive 2.5, borderRadius. MaxHive 2.5. A gente pode colocar esse aqui, subjectFictCover também, de repente. Deixa eu ver se isso já envolve uma coisa que eu percebi ali. Eu acho que a gente vai ter que colocar aqui... Vou colocar uma altura fixa, eu acho. High F2.5. Tá. Eu vou colocar aqui o width 2.5 também. Pronto. Resolveu o problema que eu estava tentando resolver. Agora ele está com certeza... Deixa eu ver. Agora ele com certeza está redondinho aqui em volta. Que é o que eu queria fazer, né? Fechou. Agora vamos só para dar uma melhorada nisso. Aqui ele está quebrando tudo. Eu acho que esse alt eu não vou deixar aparecendo aqui. Esse alt eu vou... Vamos fazer umas pequenas correções. Então aqui. O ideal é ter um alt, né? Mas eu vou tirar fora para não ficar quebrando. Quando quebrar não vai acontecer isso. Ele quebrou, não está funcionando nada. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos deletar aqui na API. Não. Eu vou editar a Manuela na realidade. Eu vou entrar no Mongo de Beatlas e vou editar a Manuela. Então eu já entrei aqui no Mongo de Beatlas. Vamos pegar uma foto aqui. Vamos pegar uma foto da... Uma turma. Ela vai ser Manuela. Então aqui. Copiar. O endereço da imagem. Joga aqui. Agora a gente pode atualizar aqui. Que ele vai mostrar. O que que não mostrou? Update. Vou só fazer o update aqui. Pronto. Agora sim. Agora ele vai mostrar. Aí, ó. Pronto. Agora a Manuela tem foto. Então o João, o Brad Pitt é uma turma. A Manuela é uma turma. Massa, né? Então, beleza. Então a Manuela está encaminhando aqui. Está andando num ritmo legal a nossa planilha do Instagram. Se você está curtindo, não esquece de se inscrever no canal. De curtir o vídeo. Compartilhar com os colegas. Porque ainda tem muita coisa pra gente fazer aqui. Pra tornar isso aqui bem legal, beleza? Então, até a próxima. Falou, valeu. Um abraço. Tchau.